E hoje eu irei compartilhar com vocês o meu tônico da semana, que é essa receita que nós iremos utilizar durante a noite e lavar o cabelo na manhã seguinte. Olha que maravilha! E os benefícios dessa receita são muitos, porque ela é riquíssima em vitaminas, aminoácidos e estimulantes. E isso irá fazer seu cabelo crescer muito mais rápido se você usar esse tônico direitinho, ok? Além disso, é excelente para acabar com a queda e tratar de problemas no couro cabeludo. Mas antes da gente ir para o vídeo, já vou pedindo que vocês deixem aquele joinha como voto de confiança aqui para as receitinhas, aqui para o canal. Você que não é inscrito, aproveita e clica nesse botão vermelho, seja muito bem-vindo. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma dessas dicas que eu postar aqui, ok? E agora vamos saber o passo a passo dessa receitinha super simples, mas com efeito maravilhoso nos nossos cabelos. Para fazer esse tônico, eu irei precisar de 5 colheres de sopa de café. Esse daqui eu fiz com 100ml de água quente para 2 colheres de sopa bem caprichadas de café solúvel. E para isso eu vou precisar aqui de 5 colheres. Vou colocar uma a mais porque eu estou usando colher de chá, tá gente? O próximo ingrediente que eu irei utilizar é o chá de hibisco, que eu fiz utilizando 100ml de água para 2 colheres de sopa bem cheias de hibisco. Então, para isso eu vou colocar aqui também 5 colheres de sopa. Coloquei uma colher a mais porque eu estou utilizando uma colher de chá. E agora, outro ingrediente que ajuda demais no crescimento do cabelo é o leite de coco. E eu vou colocar aqui 2 colheres de sopa. Vou misturar todos esses ingredientes. E vou transferir para cá. E vocês irão utilizar ele aplicando na raiz durante a noite, fazendo massagens circulares, é claro. E só irão retirar na manhã seguinte. Para melhores resultados, vocês já sabem que o ideal é que vocês façam pelo menos 2 vezes na semana, ok? Só um lembrete. As loiras e as pessoas que tem luzes no cabelo devem evitar essa receita por conta do café e também por conta do hibisco, que pode manchar os fios, ok? E vocês podem conservar essa receitinha na geladeira por até 1 semana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Deixo um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Tchau!